Ouro que eu venho no cicatriz matou Mas tenho as vidas pelo tempo já notou Você é alguém que vem gostar de tudo bem Trazendo chuva ao meu deserto e me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem na namorada e noiva, agora é sua mulher E sempre tão amado, só faz bem O coração da gente todo bem Alguém pode dividir o que eu tenho